A luta foi boa, acho que todo mundo amava a luta, Hunter amava a luta, eu acho que Dana amava a luta, foi uma luta divertida. Eu não estava lá para grappar, eu estava lá para trazer fogo e ser confortável no perigo, porque Jerry é um adversário muito perigoso. Eu acho que a luta foi boa, meus jabs estavam no ponto, meus cacos estavam no ponto, e eu fiz o trabalho. Eu acho que o refe deveria ter terminado, porque Jerry era muito ruim, mas é o que é, eu estou muito orgulhoso por estar lá 25 minutos com um dos melhores do mundo, sabe? E me diga um cara que fez isso para o Jerry, diga. Não tem ninguém que fez isso para o Jerry, como eu fiz, sabe? A durabilidade que eu tive lá, os shots que eu tomo, e eu continuo de estar, sabe? Então, muito orgulhoso da minha performance, eu escrevi, e eu disse, e eu pedi a Deus para ser a melhor performance da minha carreira, e foi. Como vocês acham? É um bom corte, um bom corte para contar a história, sabe? E mostrar para a minha filha, sabe? E disse que o pai vai trabalhar muito, sabe? Para cumprir seus sonhos, para oferecer para a família. Então, é só uma história agora. É tudo bem, tudo bem. Obrigado, Jerry. Sim, me parece ótimo, sabe? Eu sei que eu inspiro muitas pessoas na minha gym, sabe? Eu sei que eu sou um modelo para eles, sabe? Isso leva muita responsabilidade para mim, sabe? Mas, eu estou fazendo o meu melhor, sabe? Eu só quero ser considerado um dos mais inteligentes caras que nunca passaram no Octagon, só para ser comparado com GSP, John Jones e todos esses caras, sabe? Eu sei que eu tenho muito trabalho para fazer, e eu acho que eu inspiro todas as pessoas no gym, fora do gym, no Brasil, e tudo isso, e eu estou muito feliz, abençoado e agradecido por isso. Eu acho que isso me leva para um dos melhores do mundo, sabe? Eu estou no top 5 agora, pelo menos eu mereço um top 5 esporte no sexto, sabe? E eu acho que eu provo de mim como um dos melhores da divisão, que eu posso lutar, que eu não só posso lutar, sabe? Eu posso lutar, eu tenho o lutar, eu tenho o wrestling, eu tenho a durabilidade, eu tenho a força, eu tenho a força, eu tenho o poder. Eu acho que eu vou mostrar para todos isso hoje, sabe? E isso vai me levar para a minha palestra. O mantra desse treinamento foi mostrar que o novo campeão chegou, e eu acho que eu vou mostrar um pouco, sabe? Se eu não sou o próximo, pelo menos quando há uma conversa sobre quem é o próximo, meu nome vai estar lá, sabe? Eu sei isso. Eu quero um título, isso é claro, mas eu sou um homem de companhia. E quem é o Hunter e o Dana me levou para me lutar, se as pessoas em cima de mim ou algo assim, sabe? O lutar que eu mereço, sabe? O lutar que vai me levar mais perto da bola, eu vou levar, sabe? Porque eu sou o homem de companhia, e eu estou muito orgulhoso por todos os UFCs que estão fazendo na minha carreira, por todos os UFCs que estão me dando, por todos os UFCs que estão me dando, por todas essas plataformas que estão me colocando, sabe? E eu estou vivendo o meu sonho dentro da UFC, sabe? Eu sempre queria ser um UFC fighter, eu sempre queria ser um campeão. Eu já sou um grande UFC fighter, top 5 no mundo, e pronto vou ser campeão. Obrigada. Obrigada.